Turma, o seguinte, pra conseguir tirar uma foto com o chip dessa vez tá complicado, tem uma fila muito grande Eu tirei foto com ele em outro evento, só vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona pra você chegar, tirar uma foto e pegar um autógrafo com ele Olha só que legal, aqui é a fila, começa lá atrás, vem aqui, e ele com toda a paciência do mundo, autografo E as pessoas tiram fotos aí com o mestre, né, bem legal Olha só, a paciência que ele tem de atender um por um, com o autógrafo e a foto, bem legal pra vocês aí